Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na casa dela Oi gente! O irmãozinho dela, ela também tem o canal do YouTube Ah, esqueci Ah, Julia, não achava Então, hoje a gente veio aqui fazer uma experiência da balícia Pra quem não sabe, é a minha escola e a dela Em doutor José Augusto Né, doutor gente? Professor José Augusto Lá a gente tem dois clubes que participam do desfile de 3 de setembro Que é a baliza e a fanfarra Mano, olha quanta planta Bem, é cheio, isso aqui não é normal não Mano, isso aqui que eu não mostro Ai, nossa, que vaca menina Mano, é muita planta Ai, só tem que me contar se eu sou linda Eu sou linda E ela é feia, né? Não é não, essa é feia E a gente vai fazer uma experiência Só que, ó, a gente vai fazer uma experiência Só que, ó, porque é todo o colchão aqui E também o pai dela tá aqui Então se aconteceu alguma coisa, né? Mano, olha essa menina aqui Tão de banheca ela tem Isso aqui tem, vai Tem mais lá no quartinho Um ali Eu tenho quatro sapos de lixo de boneca Vamos lá, gente Você quer ir lá, você não tá lá Ai, então Eu tenho um monte de head wheels É, são um monte de head wheels E vai ficar aqui, ó, gente O chão com o chão A minha irmã foi lá no banheiro Da menina, gente A minha irmã Ela pode ver um banheiro Que dá vontade de usar É complicado E a experiência Tem uma lá, não Tem dois banheiros aqui em casa Ai, que da hora Ela em casa também tem Ai, nossa Eu sou muito chique É um banheiro pra piscina E eu tô bem Dá oi pro meu canal Não Olha a irmã dela Aqui, ó Ela é ridícula da família Então, gente Se acontecer alguma coisa engraçada Já vai estar registrada Pro pessoal da sala assistir E se você postar Eu dou um monte na cara Eu vou postar agora Ouça aí Eu estouro uma bombinha Não, pelo amor de Deus Faz isso não Gente, olha aqui Essa bombinha ali Estoura uma do chão Só uma Não, não, não Estoura pra lá Deixa eu estoura Não, vem, é sério Eu tenho probleminha Não gravo mais pra mim Deixa eu estoura Bom, a bombinha A bombinha, ela é muito barulhenta Ela é, tipo, muito tenebrosa Daí o mãozinha dela Pega pra ficar estourando Ai, deixa eu dar um contato de cabeça E, então Ai, Kiko Quanto o negócio da bombinha, gente Vamos lá Vocês vão ficar aqui, né? Um sapatinho de cristal Porra Não foi faz dias Nem me chamou, tá? Aqui, gente Sapatinho Que vocês vão estar Gente, eu não tenho Sapatinho de cristal Da cinderela Só que Eu vou falar Que bela dormecida E ela tem uma cachorrinha Que a cachorrinha Tá querendo assassinar nós Vamos? Nossa, é só grande Mas não é a espécie Não, mas só por causa da câmera Gente, não é o tripé, tá? Nossa, eu tinha ovo de páscoa A gente Era Eu tava páscoa Eu tinha o páscoa Minha irmã ganhou um boneco Tinha limita Ah, tá aqui Olha Ó a piseira, né, gente? Ó, criatura Ó, a camoteira A camoteira Que tá de uma coisa Não, tá de uma coisa Sabe de uma coisa? Olha aqui Peraí, a gente vai fazer um negocinho Que sai daí Ó, gente Vocês vão vir colocar Essa bola aqui Essa aqui E com muito cuidado Vocês vão tirar Um, dois, três Toma 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 Não conseguiu virar Mano, a gente pelo menos conseguiu virar Porque as outras vezes Ela parou no ar e ficou Mano, deixa eu mostrar Olha a situação O uniforme da pessoa Tá até com corretivo isso daqui Mas corretivo não é pasta É pasta? Como faz? Sabe quando era Não Mas também A pessoa ganhava Um boneco pesado Mas o meu foi Um homem de ferro Um homem de ferro É o único levinho É Pensei como de certo Tinha ferro e ele Que ele era pesado Vamos lá Um, dois Um, dois Um, dois Três E... Pera, a Ana falou dois Um Um Vamos fazer de novo Ai Já perdeu um foco Gente, vou Ah, a meta de likes pra esse vídeo é? Dez mil likes Dez bil Mentira, é cinco mil, gente Cinco mil likes E a gente faz o vídeo Quarenta mil likes Vamos ver Jogando o ovo na Ana Jogando o ovo em todo mundo, gente Menos de mim Não, e você também Quarenta mil likes Ou pode Ai, gente, eu quero que a gente tá junto no vídeo, tá? Torcei Então, gente, eu vou passar aqui e já volto Bora lá, gente Eu vou pedir Vamos lá Foi mal É mal Não focar com o pé dela Eu vou sair da luz Só pra focar aqui, tá? Ai, ó, daí fica uma bosta, gente Fica só com isso É verdade, fica uma bosta Ai, mano Ai, ó Aí, ó Aí fica parecendo um nó Lá, lá Ó, ó Você vai colocar essa boa Chega Para, Gabriel, chega Bando, esse vídeo hoje não sai É, sério, gente Para, sério, para Gabriel, vou te jogar daqui de cima Vou te dar um... Vou cortar essa pescação Ó, vocês vão... Velho Vocês vão pegar... Vai, com a boca Com a boca Não vai aparecer o que eu sou o pé Oi, gente A gente vai colocar... Vai, com a boca Eu vou te falar demais Vamos ver se o irmão dela aceita Bialzinho, Bialzão Se você fazer com nós, eu deixo você escolher a meta de likes É, pão Qual a meta de likes? Só não vem com um milhão que você sabe que isso aí não vai conseguir, né? Você tem até... Quarenta e nove Quarenta e nove mil? Não, quarenta e nove Quarenta e nove Cinco mil, gente Cinco mil likes E a gente vai tentar curvar o dela Cara, velho, vamos pegar O que eu vou fazer com ele? Porque eu sou responsável por ele Eu vou gravar e as duas vão fazer Vamos fazer mais uma coisa com ele? Olha aqui Vem cá, Bia Para aqui Gente, presta atenção Ó, você vai pegar essa perninha Que vai jogar assim, ó Você vai fazer assim Entendeu? Você vai ter que se tirar Ela tá querendo matar o irmão Vai Ai, meu, é muito lindo Bota logo Tá de Hulk hoje Ou um, dois, três, tá? Gente, é quase isso É que a pessoa tem que parar de pé E nós não tá conseguindo É, só que eles que acham bem Gente, a câmera vai ficar aqui Espero que o celular não caia Porque, mano, olha o tanto de planta Tem essas plantas aqui Olha aqui Bora, eu vou pausar Que a gente interrompeu a mão dela, tá? Vem, a mãozinha dela Tá com uma bombinha no pé da minha irmã Ele é mal agressivo Vem, ele tá dando risada Depois a gente Ser quase morta por ele Por bombinhas também Estamos bem Acho que a gente vai ter que pulpar Eu acho que eu vou ter que tomar banho Que eu acho que o menino tá assim Mas então vamos voltar lá pro vídeo Não, não, não É, a gente fala já E na hora que a gente conseguir A gente volta É, já volta Gente, o pai dela tá dormindo E esse moleque tá com umas quatro vezes O moleque na costa da irmã dela Ele não foi batizado Tô falando Agora, gente Elas vão tentar comigo Então vamos rezar por ela aí Colocar uma música de aleluia Hashtag Musica de Deus Pra ela ter sorte Hashtag A gente tá Chegando pra cima do concurso Daí a gente já vai E ainda vai na escola Ela é muito top, né? Vou responder Ela é melhor Tá bom, Ana Tô te esperando Tá? Depois a gente conversa Se chegar em casa Tchau Vamos lá, gente Olha a minha conversa Agora eu vou ter que pausar Gente, meu irmão Chama ela de gorda Daí ela disse assim Seu irmão me chamou de gorda Eu falei Mas você é mesmo? Gente, olha a pausa Gente, vamos levar a pausa pra ela Ela machucou o pescoço Ai, gente Foi doendo É sério Ela machucou mesmo Enquanto nessa pausa O que você quer fazer da câmera? Ai, vamos mostrar essa tartaruga Não Deixa eu mostrar essa tartaruga Eu vou vender essa tartaruga dela Carma aí Tchau Onde vai? 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 Me assustei muito Ah, eu ia soltar uma bombinha nela Mas não deu Gente, vamos imitar o Rei Leão Vamos colocar a música aqui, tá? Tirei essa boneca aqui Agora o nome do vídeo O nome do vídeo virou Invadindo a casa da minha amiga Vamos invadir Ela querendo o nome Gente, vem aqui no celular Gente, vem aqui no celular Gente, vem aqui no celular Nossa, aqui é o meu Não, tá Tá guia Ah, seu irmãozinho Catou o seu celular, ó Ele falou que nunca mais ia te devolver Hashtag gente, vamos invadir o que tal dela É assim Chega Eu vou apontar aqui rapidinho Já volto Bora, minha amiga tá me gravando pro canal dela Gente, olha aqui Olha aqui, ela tá me gravando pro canal dela Oi Mais uma vez Ai, gente Se inscreve aqui no meu canal A meta de like é 10 mil likes Não, 40 mil likes A meta de 5 mil likes Então é isso Gente, uma pergunta Eu vou aposar pra vocês Coloquem nos comentários Qual o vídeo que vocês querem Porque eu não tenho nenhuma ideia É só isso mesmo E ela tem que gravar aqui pro canal dela Gente, nós nós gravamos no celular, né? Porque nós é pobre não ter câmera Eu vou aposar pra vocês Eu ali, ó Gravando o celular Oi Tô toda de casa Uma corta Gente, eu vou trolar Gente, eu vou te derrubar Calma Calma Já cortou a unha Tinha um carro Meu tia E ele já cairia Fazer uma pergunta Fazer meu celular Ai, para Não deu certo Ai, gente Não vai pegar rapidão Dá pra ver ele Gente, eu vou apertar pra ouvir É você que vai ele Tira Gente, olha aqui Gente, eu só não tô indo mais Porque ela já me derrubaram E me bateu a cabeça Ó Ela é muito linda, gente Ela tá grávida Ela tá grávida Ela é uma fêmea grávida Vamos lá, gente Vamos lá, gente Voltar a tentar Eu tenho que escolher essa parte Ai, 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 ai Aqui, gente Gravando pra vocês Um, dois Ai, ai Ai, ai Gente, vou tentar mais uma vez, tá Se a gente não conseguir essa vez A gente esquece Porque o meu braço já tá começando a arder Ai, 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 ai Ai, ai, ai Voltamos Amanhã E amanhã Esse vídeo vai estar publicado Eu acho Não sei Talvez E Sábado que vem Eu venho com mais um vlogzinho Pra vocês, tá E daí Tchau meus unicornios Tchau meus unicornios Meta de likes É 5 mil likes É 5 mil likes Pelo como me lembra É 5 ou 10, tá Beijo E o vlog Encerra por aqui Ah, não se esqueçam De se inscrever no canal dela É, gente Vai lá É Juliana Machado Tá Então, gente Beijinhos Tchau pra vocês 7 de setembro Vai ter vídeo aqui Da gente dançando lá Tchau Tchau